Olá, amigos da Loteca, tudo bem? Concurso 768-23-24-9-2017, complemento. Então, pessoal, eu estou fazendo esse complemento porque até eu ter feito aquele vídeo anterior, não havia ainda confirmação se o Flamengo ia jogar com o time misto ou não. Só que saiu uma notícia que eu vou mostrar para vocês agora e aí eu estou sugerindo uma modificação no palpite. Eu vou colocar junto a esse vídeo o primeiro do concurso. Então, quem já viu o outro vídeo, não precisa mais ver o restante. Basta ver o que eu estou colocando aqui nesse complemento. A segunda parte, vocês não precisam ver. Agora, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, além de ver isso que eu estou dizendo aqui, veja também a continuidade. Então, a informação é essa. Flamengo. Reinaldo Roeda poupará titulares do Flamengo de olho na decisão de quarta. Goleiro Alex Muralha deve ser o único jogador rubro-negro a ser titular contra o Havaí e contra o Cruzeiro na partida da final da Copa do Brasil. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Que desse time que vai jogar com o Havaí, o único jogador que vai participar desse jogo, e também do Cruzeiro, é o Alex Muralha, o goleiro. Não tem nenhum outro desses jogadores que vão estar na partida. Ou seja, esse time é totalmente reserva. Então, em função disso, eu estou sugerindo uma mudança naquele palpito anterior que eu coloquei para vocês, que é a seguinte, olha aqui. No jogo 14, eu já previa que o Havaí, mesmo que o Flamengo estivesse completo, ele poderia causar problemas ao Flamengo. E eu tinha colocado Flamengo empate. O que é que eu estou sugerindo? Sem mudar o valor do jogo, os palpitos são o mesmo que eu coloquei, e sem alterar o valor do jogo, a gente muda esse duplo. Estou sugerindo um desse duplo que estava na coluna 1 e coluna do meio, coluna 1 Flamengo e coluna do meio, para vocês mudarem para a coluna do meio e coluna 2 Havaí. Por sinal, quero até agradecer o comentário de um assinante do canal que deu essa sugestão, mas certamente que é a mais adequada. Então, em função do Flamengo, vai estar com o time em toda a reserva, em função da evolução do Havaí, então a melhor alternativa realmente nesse aqui é a gente fazer essa opção aqui. Colocar a coluna do meio nesse jogo e vitória do Havaí. Então, eu sugiro a vocês que façam a mudança. Eu vou complementar esse vídeo, vou colocar o outro vídeo todo a seguir, para quem estiver entrando pela primeira vez nesse vídeo. Aí é conveniente que veja o restante, veja tudo, que lá estou dando o palpito de todos os times. Porém, quem já viu o outro vídeo, então basta ver esses comentários aqui, e se quiser alterar esse jogo. Eu diria mais, se você quiser gastar um pouquinho mais, poderia até botar um triplo nesse jogo, embora que eu acho muito difícil, que nessa circunstância o Flamengo realmente vença o Havaí. Então, tem duas opções, ou um triplo nesse jogo, mas aí o seu jogo passaria para R$ 36, ou então colocar coluna do meio e coluna 2 Havaí. Ok? Em seguida, vocês, quem não viu o outro vídeo, veja o vídeo seguinte, e quem já viu, não precisa ver o restante do vídeo. Beleza? Olá, amigos da Loteca, tudo bem? Nós vamos começar o concurso, a análise do concurso 768, para os dias 23 e 24 de nove de 2017, embora com um pouquinho de atraso, mas eu achei melhor demorar um pouquinho mais e colocar informações com mais qualidades, ao invés de me apressar e deixar de pesquisar mais, de botar mais informação. E o nosso lema é Jogue com inteligência e aumente as suas chances. A gente mostra o desempenho de cada time, dá um palpite e dá diversas outras informações, como vocês verão agora. A gente começa mostrando a grade dos 14 jogos, mostrando os times, a data do jogo, o horário, a que rodada pertence, a série e o local do jogo. Aqui o destaque é para o jogo 3 e o jogo 4, que é quartas de finais da série C. Botei aqui. O resto é a 25ª rodada, tanto da série A como da série B, para que vocês deem uma avaliada. E vamos lá começar, como a gente sempre faz, vamos começar a análise pelos jogos da série A. Não fica exatamente na sequência, mas a gente faz a primeira análise do jogo da série A, depois a gente faz a análise do jogo da série B e por último da série C. E, como sempre faço, eu mostro aqui as legendas que a gente usa no vídeo para a análise de cada clube, o que é V, o que é E, vitória, empate, derrota e etc. Então, essas são as legendas do que vocês vão ver lá. E também mostramos aqui a classificação geral dos clubes, aqui no caso da série A, para que vocês possam comparar os times que estão se confrontando, não só pelo número, mas também pela visualização, digamos assim, panorâmica, onde é que, na posição que cada um está, para que vocês se instituem melhor. Nessa coluna daqui, a gente mostra o número de pontos, o número de jogos realizados, todo mundo está com 24 rodadas, o número de vitórias e o saldo de gol, que é o que define os critérios de desempates, por exemplo. Aqui, por exemplo, esses times aqui estão com 28 jogos e a diferença é o saldo de gol. Mas tem casos em que eles empatam em tudo, como aqui, e a diferença vai para, aqui seria pelo número de vitória, aqui pelo saldo de gol. Então, para vocês analisarem aí a classificação de cada clube. Então, vamos começar pelo jogo 1. O jogo 1, São Paulo e Corinthians. A gente começa olhando aqui que no primeiro turno o Corinthians ganhou em casa do São Paulo de 3 a 2. O Corinthians, nesse jogo, vai de força máxima, está com o time completo. A diferença que nós temos aqui, para se avaliar, apesar da posição da tabela, o São Paulo está na zona de rebaixamento, é o 17º, o Corinthians continua sendo o primeiro, ganhou essa última partida agora para o Vasco, um gol aí meio polêmico, mas ganhou, o que importa, e continua mantendo a diferença para os demais clubes. Só que o detalhe é que se trata de um clássico. Então, independente de um estar na zona de rebaixamento e o outro estar em primeiro lugar, isso sempre deve ser considerado. E aí, apesar dessa diferença de pontuação, eu optei aqui em colocar um triplo. Esse joguinho vai ser um pouco diferente, ao invés de três duplos, como eu vinha colocando, eu resolvi colocar dois duplos e um triplo. Então, eu estou colocando um triplo nesse jogo, porque realmente é um jogo difícil, de prognóstico difícil. Então, eu estou colocando um triplo. Lembrando também que em São Paulo, os clássicos, eles são de torcida única, por conta dessas confusões que têm acontecido nos estádios. Então, nesse jogo, só terá a torcida do São Paulo. Então, isso tem um peso relativo, mas tem. Então, vai ser só a torcida do São Paulo, mesmo o Corinthians sendo um time muito melhor, andando vacilada nos últimos jogos. Mas, a gente considera que é um jogo equilibrado. Então, não tem aí um favorito exatamente. Eu não diria que o Corinthians é favorito, por isso, eu estou optando aqui pelo triplo nesse jogo. O jogo dois é Chapecoense e Ponte Preta. Chapecoense estão muito próximos, empatado no número de pontos, na verdade. Aqui, a gente vê o placar do primeiro jogo, no primeiro turno. A Ponte Preta ganhou em casa da Chapecoense de três a dois. Nesse jogo agora, embora eles estejam empatados em pontos, são campanhas bastante parecidas, mas não estão bem nas últimas partidas, apesar de que a Chapecoense teve um resultado expressivo aqui, ganhou do Grêmio. Mas é bom que se considere aí que o Grêmio estava nessa disputa pela Libertadores, tanto é que foi o único que se classificou dos brasileiros. e estava entrando aí com o time reserva. O Chapecoense foi lá e ganhou. Mas mesmo assim, considerando que essa vitória pode não ser um diferencial muito importante, eu entendo que esse jogo a Chapecoense deve ganhar. A Chapecoense também perdeu uma partida aí em casa para o Atlético de Goiás. Não está muito bem nessas outras partidas. E a nossa opção aqui foi pela coluna no Chapecoense. Aí nós pulamos para o jogo oito, que a gente continua na Série A, que é Bahia e Grêmio. Começamos mostrando que no primeiro jogo o Grêmio ganhou em casa do Bahia, de 1 a 0 apenas. O Bahia está beirando ali, brigando para não entrar na zona de rebaixamento. E o Grêmio está mantendo a mesma distância do Corinthians. Claro que vai tentar o possível aí para alcançar Corinthians. Mas o Bahia, mas o Bahia nessa briga que ele está aí para não entrar no Z4, ele é o décimo sexto hoje. então é um jogo que a gente acha bastante equilibrado. O Bahia não vai facilitar as coisas, mesmo com a boa colocação do Grêmio. E aí eu botei um empate seco. Como eu costumo dizer, em loteria, como a gente não pode cobrir todas as possibilidades, alguns jogos a gente tem que jogar dessa forma mesmo. Arriscar um jogo seco mesmo, um empate, e acho que esse é um bom jogo para se fazer isso. O jogo 10, Santos e Atlético do Paraná. O Santos está em terceiro, o Atlético está em oitavo. No jogo, no primeiro jogo, no jogo do primeiro turno, o Santos ganhou do Atlético lá no seu estádio por 2 a 0. Ele está com uma colocação bem superior à do Atlético do Paraná. E perdeu essa última partida para o Botafogo, mas também estava com o time totalmente reserva, porque ele estava na disputa da Sul-Americana, que acabou sendo desclassificado e acabou perdendo esse jogo para o Botafogo de 2 a 0. Embora que o Botafogo também estava nessa disputa, mas o Botafogo, o Botafogo, ele estava, quer dizer, na disputa da Copa do Brasil, mas o Botafogo, ele geralmente, ele não entrava com muitas reservas, ele entrava com um time mais equilibrado, entrava com um time misto, mas muito mais equilibrado. Ele ganhou esse jogo do Santos, mas nesse jogo aqui, a gente está colocando a vitória do Santos. O Santos estava com uma campanha muito boa, perdeu esse jogo, como a gente entende, foi porque estava com um time reserva, mesmo jogando fora de casa, e agora, jogando fora de casa, o Santos deve se recuperar, e portanto, esse jogo 10, a gente está marcando a coluna 1. O jogo 11, Coritiba e Botafogo, no primeiro turno, o jogo foi empate, 2 a 2, o Botafogo empatou em casa, no confronto atual, o Botafogo está com uma pontuação bem melhor do que o Coritiba, e a gente resolveu nesse jogo aqui, como o Coritiba joga em casa e também está na zona de rebaixamento e vai brigar, fazer tudo aí para sair dessa zona de rebaixamento, deve ser um jogo duro, mas pelo bom time que o Botafogo tem e pela campanha, pelos últimos resultados, a gente optou em botar um duplo aqui também, nesse jogo 11. Então, nesse jogo 11, a gente está colocando coluna do meio e coluna 2, coluna do Botafogo. no jogo 12, Atlético Mineiro e Vitória da Bahia. O Vitória, como a gente sabe, ele é um péssimo mandante, mas só que ele agora é visitante. E veja aqui, o Vitória tem 5 vitórias fora de casa, ele é um bom visitante. E o Atlético Mineiro, por sua vez, não é um péssimo mandante, está com 3, só com 3 vitórias. No primeiro jogo, o Vitória ganhou do Atlético, ganhou em casa, jogou em Salvador e ganhou do Atlético e a gente está colocando nesse jogo 12, a gente está colocando coluna 2, Vitória. O Vitória tem tido um desempenho bom fora de casa, ele tem um desempenho ruim dentro de casa, mas fora de casa ele tem tido um desempenho bom e como ele está na zona de rebaixamento, a gente acredita que o Vitória deve levar essa partida, ele deve ganhar esse jogo. No jogo 13, Fluminense e Palmeiras. Fluminense está em décimo primeiro, o Palmeiras está em quarto, e o Fluminense vai ter um jogo difícil hoje pela Sul-Americana, com a LDU, e nós acreditamos que o Palmeiras mais descansado dessa maratona, que não tinha esses compromissos, nós optamos aqui nesse jogo pela vitória do Palmeiras. Então, esse jogo 3 aqui, nós marcamos a coluna 2. No primeiro jogo, o Palmeiras venceu em casa de 3 a 1, mas nós acreditamos pelo desempenho do Palmeiras e pela diferença de pontos, inclusive, o Palmeiras é o quarto colocado, acreditamos que o Palmeiras nesse jogo colocamos coluna 2 nesse jogo 13. E como a gente vê aí, o primeiro jogo, no primeiro jogo, o Palmeiras, como a gente já falou, o Palmeiras ganhou de 3 a 1 do Fluminense, jogando em casa, e acreditamos que ele vai ganhar fora também. Estamos colocando a vitória do Palmeiras. No jogo 14, Flamengo e Havaí, o primeiro jogo, o Flamengo empatou fora, lá com o Havaí. Se a gente olhar aqui, o Havaí está com desempenho bom nessas últimas partidas aqui, em 6 partidas, ganhou 3, empatou 3. Está com um rendimento muito bom nesse segundo turno. O Flamengo também não está tão, não está mal, só teve uma derrota aqui para o Botafogo e também estava com poupando os jogadores. Então, nesse jogo 14, a gente acredita numa vitória do Flamengo pela diferença, mas se o Havaí, como ele está numa campanha boa, a gente resolveu colocar um duplo aqui também. Está colocando vitória do Flamengo e empate. O Havaí tem obtido uns bons resultados aí e, aliás, como a gente está mostrando aí nesses 6 últimos jogos, o Havaí ganhou 3 e empatou 3. Então, a gente está colocando vitória do Flamengo, mas está colocando também o empate. E, a seguir, a gente vai fazer a análise dos jogos da Série B e da Série C também. No próximo segmento aí, a gente tem dois jogos da Série C que a gente também vai fazer no próximo segmento. Continuando a análise do concurso 768, nós vamos fazer a análise agora dos jogos da Série B e Série C. Só lembrando que a gente faz essa análise, coloca esse palpite, mas os dados que nós colocamos aí, quem quiser, pode fazer uma análise mais minuciosa e pode, digamos assim, criar o seu palpite baseado nas informações que a gente coloca aqui. São informações atualizadas e, a partir dessas informações, vocês podem fazer um jogo diferente dessa opção que a gente dá aí no final. Então, vamos mostrar primeiro aqui a classificação geral e um panorama de 20 clubes, como é que eles estão, a colocação deles. Do mesmo modo que a gente mostrou lá, a gente mostra o número de partidas, o número de jogos, vitórias e o saldo de gol, que são os critérios de desempate. Só lembrando que, como por exemplo aqui, o América Mineiro está em primeiro lugar e o Internacional está em segundo, mas veja que o América Mineiro já jogou essa semana, já jogou a 25ª rodada e o Internacional está com um jogo a menos. Aqui, temos que já jogar América, Paraná, Vila Nova e Guarani. Então, esses jogos, esses times já jogaram a 25ª rodada, por isso que o América aqui está em primeiro lugar, o Internacional está em segundo. O Internacional só permanece em segundo se ele perder o próximo jogo. Por enquanto, o Guarani é quem é o primeiro colocado. Então, prosseguindo, nós vamos começar com o jogo 5, que é Goiás e Paysandu. No primeiro jogo, o Goiás ganhou do Paysandu lá fora de 1x0, mas, por último, o Goiás está com uma péssima campanha, está aqui com em sete partidas, ele perdeu cinco, empatou duas. Olhando por esse lado aqui, o Paysandu está com a campanha melhor, embora também que tenha aqui duas derrotas, um empate, ganhou esse último aqui do ABC, mas o ABC é o Lanterna, mas de qualquer forma, jogou em casa e ganhou. O que ocorre com o Goiás aqui que vale destacar é que o Goiás perdeu cinco mandos de campo. Então, isso certamente pesou, como tem jogos alternados, jogos dentro e fora de casa, se você for contar os jogos em casa que tem um, dois, três, quatro, cinco. Dos cinco jogos que o Goiás perdeu o mando de campo, ou seja, que jogou fora, jogou fora do seu estádio, geralmente joga no mínimo a cem quilômetros de distância, então ele só teve uma vitória. os outros resultados foi tudo derrota e empate. Então, voltando a jogar no Serra Dourada com sua torcida e mesmo estando na décima sétima colocação e o Pai Sanduí em décimo quarto, nesse jogo cinco a gente está optando por vitória do Goiás. Acreditamos que o Goiás agora, perante a torcida, ele deve ganhar esse jogo depois de passar cinco jogos sem jogar no seu estádio. Então, estamos marcando esse jogo cinco a coluna um Goiás. No primeiro turno, o Goiás ganhou fora do Pai Sanduí, então deve ganhar esse jogo aqui, é a nossa opinião. O jogo seis é o Figueirense, que está na zona de rebaixamento contra o ABC, que também está e é o Lanterna. No primeiro jogo, o Figueirense empatou fora de dois a dois e está numa posição atual bem melhor do que o ABC, embora também não esteja tão bem assim, só viu o resultado das últimas partidas, mas mesmo assim, jogando em casa perante sua torcida, o ABC como Lanterna, dificilmente ele vai perder esse jogo. Então, esse jogo aqui a gente está marcando o coluna um Figueirense. No jogo sete, CRB e Criciúma, isso aqui é um jogo duro, porque o CRB dentro de casa é um time difícil. No primeiro jogo, ele perdeu lá fora para o Criciúma, ele jogando em casa agora, mesmo estando na décima terceira colocação, e o Criciúma em oitavo, mas se a gente olhar a pontuação aqui, são só dois pontos de diferença. O Criciúma é um mandante médio e o CRB é um visitante médio, ganhou três partidas fora. O CRB é um bom mandante, tem seis vitórias, aliás, nesse quesito aqui de vitória como visitante, empate como mandante, eles estão empatados. Mas o que ocorre com o CRB, ele teve uma mudança de treinador e nós acreditamos, como sempre acontece, o time dá uma acordada e acho que o jogador para mostrar serviços se forçam mais e geralmente os resultados mudam. Então, como o CRB já vem de duas derrotas e com essa mudança de treinador, nós acreditamos que o CRB vai ganhar esse jogo. Então, no jogo sete, a gente está marcando coluna no CRB. No jogo nove, já que a gente está tratando da série B, o jogo oito foi da série A, no jogo nove, é o Ceará e o Brasil, o Rio Grande do Sul. No primeiro jogo, o Ceará ganhou fora, ganhou lá de 3x2 e nesse jogo agora o Ceará está bem melhor colocado, está com 38, o Brasil está com 33 pontos. E jogando em casa, nós acreditamos que as campanhas estarem parecidas, tem essa diferença, mas pelo menos por último aqui, as campanhas estão um pouco parecidas aqui, a campanha do Brasil e do Ceará. O Ceará tem duas derrotas aqui, o Brasil também tem duas derrotas, mas aqui a gente também está acreditando na vitória do Ceará com apoio, jogando em casa, com apoio de sua torcida e além de estar numa colocação melhor, é um bom mandante. O Brasil não é um, não chega a ser um bom visitante, apesar de ter três vitórias fora de casa, mas a nossa opção aqui nesse jogo nove é a vitória, coluna um, vitória do Ceará. E aí a gente passa para a série C, que é a decisão das quartas de finais da série C do Campeonato Brasileiro. já houve o primeiro jogo dos grupos, aqui foram escolhidos dois, Sampaio Correia e esse é o mata-mata das quartas de finais. Então, no primeiro jogo, o Sampaio Correia ganhou fora do Volta Redonda de 1 a 0, ele vai jogar em casa agora, em tese, com o empate ele já se classifica, passa para a fase seguinte, para a semifinal, mas não acreditamos que o Volta Redonda vai ganhar esse jogo ou pelo menos empatar. Então, como o Sampaio Correia já ganhou fora de casa, certamente não vai deixar escapar essa vitória em casa para passar com mais tranquilidade. Então, esse jogo também, nesse jogo três, nós também escolhemos coluna um, vitória do Sampaio Correia. No jogo quatro, também pela série C, quarta semifinal da série C, é São Bento e confiança. Já houve o primeiro jogo, o São Bento ganhou fora, ganhou lá em Sergipe de dois a zero e jogando em casa agora não deverá ter dificuldade de ganhar do confiança, porque com uma diferença de dois gols, o confiança não deve ir fazendo aqui uma redundância, não deve ir tão confiante assim lá para jogar com o São Bento e certamente esse desânimo aí deve ajudar mais o São Bento. Então, também, nesse jogo quatro, nós optamos pela vitória do São Bento. Então, jogo quatro, coluna um. E aí, resumindo o que nós falamos aqui, nós temos o palpite, mas eu lembro que esse palpite vocês podem se botar aí no vídeo, dar uma reanalisada e alterar alguma coisa de acordo com o desempenho de cada clube, de cada um. Melhorar esses palpites aqui, como por exemplo, eu botei um empate seco aqui no jogo oito de Bahia e Grêmio. Quem tiver um dinheirinho a mais, se quiser botar aqui um triplo, se quiser botar um duplo aqui ou um duplo aberto, então, pode modificar, mas o nosso palpite é esse aqui. No jogo um, como é um jogo muito, é um clássico, apesar do São Paulo estar na zona de rebaixamento, como eu disse, o Corinthians ser o primeiro, a gente preferiu botar um triplo aqui. em tese, poderia se considerar que a vitória de São Paulo poderia ser uma zebra, então, com um triplo a gente está garantindo isso aqui. Do jogo dois ao jogo sete, nós já explicamos, é coluna um, botamos coluna do meio no jogo oito, como eu estou dizendo quem tiver um dinheirinho a mais pode alterar alguma coisa aqui. Ceará, coluna um, que é o jogo nove, jogo dez, Santos, coluna um, jogo onze, Botafogo, coluna dois, e do meio, como o jogo é fora, Botafogo também é melhor, mas como o jogo é lá em Curitiba, a gente está colocando um duplo aqui. Jogo doze, o Vitória é um péssimo mandante, mas é um bom visitante, como a gente viu, e o Atlético Mineiro é um péssimo mandante, a gente está considerando aqui que o Vitória pode, o Vitória já ganhou partidas fora, eu não lembro quantas, não sei se foi cinco partidas, mas o Vitória joga bem fora de casa, então esse jogo a gente está botando coluna dois, Vitória. No jogo treze, Fluminense e Palmeiras, também, a gente está colocando Vitória do Palmeiras, e no jogo quatorze, a gente coloca Flamengo e Havaí. Havaí, vocês viram porquê, o Havaí tem, nesse segundo turno, por sinal, é a segunda melhor campanha aí do segundo turno, é a do Havaí, que está bastante bem, está em ascensão, então, apesar do Flamengo estar jogando em casa, a gente está colocando aqui coluna um do Flamengo, e está colocando o empate Havaí. Esse jogo ficou por doze reais, porque eu coloquei dois duplos e um triplo, como eu já mostrei a vocês, para a gente calcular o valor do jogo, você só tem que multiplicar os duplos e os triplos, Então, se você fizer essa multiplicação, dois duplos, é duas vezes dois, quatro, com um triplo, quatro vezes três, doze. Então, esse jogo, ele custa doze reais, não é tão caro, mas quem quiser melhorar, botar um duplo a mais, botar um triplo a mais, lembrando que, se você põe um triplo a mais, esse jogo, você vai multiplicar, isso aí por três, vai dar trinta e seis reais. Se você botar um duplo a mais, esse jogo passa para vinte e quatro reais, só lembrando isso para vocês. Mas quem quiser, dar uma melhorada nesse jogo, ou até alterar alguma coisa, do que eu coloquei aqui, vocês tem os dados aí, para que vocês façam uma análise particular de vocês. E aí, eu só peço a vocês, como sempre faço, que vocês se inscrevam no canal, até para, que eu, quando a gente, é, coloca esses vídeos, vocês recebam aí, em primeira mão. Eu não só coloco isso, eu estou, boto alguma coisa também, da Loto Fácil, da, botei alguma coisa recentemente, da Mega Sena, e estou preparando aí, um material, da Lotomania também, para botar algumas coisas, da Lotomania aí, para vocês. Aí eu peço que vocês, se inscrevam no canal, para ajudar o canal, já que a gente, coloca essas, informações aí, gratuitamente para vocês. Ok pessoal, muito obrigado. Tchau.